Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas de dinâmica, a gente vai fazer nessa aula um exemplo de plano inclinado. Então, para quem não viu, eu recomendo que assista a aula de teoria de plano inclinado, onde eu explico de onde é que vem as formulinhas e tudo mais. E, enfim, aqui a gente só tem essa situação, a gente tem um bloquinho de 8 kg, colocado então em uma rampa inclinada de 30 graus com horizontal. É um problema com atrito, ele me disse o coeficiente de atrito cinético, e eu quero saber a aceleração. Então, como é que a gente faz esses problemas? O primeiro passo é sempre desenhar as forças. Como é que a gente desenha as forças? O que tem de contato, então está encostando a superfície, a superfície faz uma força aqui que é a normal. O que mais que a gente tem de força? Num plano inclinado, teria o peso aqui para baixo, só que lembra que a gente separa o peso em dois pedaços, que é a componente tangencial, peso tangencial, que vale, bom, vou escrever a formulinha, mg senθ. E aqui o peso normal, vou escrever aqui, o peso normal vale mg cosseno de θ. Vocês podem lembrar que quem está puxando para baixo é a componente azul, né? O componente vermelho é a que não faz nada, é a que está, enfim, a que não trabalha, é a que está com sono, com sono cosseno, tá? Essa aqui é a componente, enfim, que não trabalha, é a que tem o cosseno. E tem também uma força de atrito, né? Ele vai escorregar para baixo, então tem o atrito sempre contrário ao deslizamento, deslizando para baixo, o atrito está aqui. Eu só desenhei as forças, mas notem que a gente tem como achar os valores delas, né? Porque, olha só, por exemplo, o peso tangencial tem uma formulinha, né? O peso tangencial é mg sem θ. mg, a massa, o exercício me disse que é 8g, a gente vai considerar 10. O sem θ, o seno do ângulo, né? Aqui, no caso, o seno de 30 graus, né? Esse é o ângulo que eu estou considerando. O seno de 30, o exercício me disse que vale 1 meio. Então, olha só, aqui a gente corta, simplifica que simplifica, 8 vezes 5, 40 N. Então, o peso tangencial vale 40 N. O peso normal, mg e cosθ. A massa é 8g, 10g, e o cosseno de 30, né? Esse é o ângulo do meu plano inclinado. É sempre o ângulo aqui de baixo, tá gente, que a gente considera. Tomem cuidado com isso, né? Nós vamos pegar o ângulo lá de cima. 8 vezes 10, vezes o cosseno de 30, que ele me disse para eu considerar 0,8. 10 vezes 0,8. Dá 8 vezes 8, 16. Isso. Opa! 8 vezes 8, 64. Nossa senhora! Não sei o que eu fiz aqui, tá gente? Ignorem isso, pelo amor de Deus. Então, 8 vezes 8, 64. É isso aí. Então, olha só. Vamos só passar limpo o desenho aqui, vai ficar mais fácil. Se eu não errar as contas agora. 30 graus. Tá aqui o meu bloquinho. 8 quilos. E eu sei o que é. Aqui eu tenho uma força. É o meu peso tangencial, que vale 40 N. Aqui eu tenho o peso normal, que vale 64. Aqui eu tenho a normal. Lembrando que a normal não deixa ele afundar dentro da superfície. Ele está sendo puxado para baixo com 64. A normal vai ter que cancelar esse 64. Então, a normal vale também 64 N. Vamos anotar aqui. 64. Foi tudo? Olhar para o meu desenho. Não, faltou o atrito, né? Ah, e o atrito? Como é que eu acho o valor do... O atrito estático tem uma formulinha, né? Lembrando, gente? O atrito é só uma força a mais que você tem que achar por uma formulinha, normalmente. A força de atrito estático é o coeficiente de atrito... Mas, atrito estático, não, desculpa. É atrito cinético, né? Está escorregando. A força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. O coeficiente de atrito cinético, o exercício me deu 0,2. E a normal, eu acabei de achar, que é 64. 0,2 vezes 64 dá 12,8, se eu não estou louco. 12,8 N. Então, se for essa de atrito... Ah, e como é que eu fiz essa conta? Na verdade, eu prefiro trabalhar com números, com frações do que números com vírgula, né? Vou até mostrar para vocês aqui, não custa nada. 0,2 vezes 64. Eu prefiro escrever isso como 2 sobre 10, tá? A fração é um número muito mais fácil de se trabalhar. Por quê? 2 vezes 64, eu sei que é 128. Daí, dividido por 10, 12,8. Então, assim, eu acho que fica bem mais fácil de se trabalhar. Então, só voltando aqui. O que a gente pode fazer? Então, resumindo, eu tenho aqui o meu plano inclinado. Tá aqui o bloquinho e as forças que a gente achou. 64. 64. Essa força aqui era, desculpa, 40. E aqui tem uma força de atrito de 12,8. Tudo em newtons. Notem que essas duas se cancelam. E o que eu quero saber? Quero saber a aceleração, né? Como é que eu relaciono força com aceleração? Com a formulinha, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Física mói o aluno, né? Então, olha só. Qual que é a força resultante aqui? Só tu pensar. Essas duas se cancelaram. Só tem duas forças aqui. Uma de 40 para baixo. E 12,8 atrapalhando, né? Sempre que tem sentidos contrários, tu faz o que? Subtrai, né? Tá atrapalhando. 40 menos esses 12,8 que o atrito atrapalha. Isso é igual a massa, que era 8, se não me engano, vezes a aceleração. 40 menos 10 dá 30. Então, menos 12 dá 28, né? Menos 0,8 dá 27,2. Isso é igual a 8 vezes a aceleração. Que números bonitos que eu escolhi, né? Então, a aceleração é 27,2 dividido por 8. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu não tenho problemas com a forma de fração. Então, a aceleração é isso aqui. 27,2 sobre 8 metros por segundo ao quadrado. Até porque eu já errei aquela conta do 8. Vai ser mais um vexame se eu tentar fazer uma conta de fração com vírgula, né? Então, por hoje era isso. Tá, tô brincando, né, gente? Por hoje era isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima.